Ele tá embaixo de mim Ainda não tô em direção Caraca, onde eu tô indo? Matei o Doutoros Tem o Rickane aqui Vou recuar porque acho que o Rickane não tá sozinho Tô longe hein mano Tem o Rickane aqui pra revivir Ah, droga Caraca Caraca Tô dando um tiro aqui no Venturas Acho que ele parou de te perseguir Ele tá recuando Ele tá recuando Matou o piloto do Doutoros? Não Acho que ele tá... Acho que ele tá... Don Light Matei o Rickane, mas eu não sei onde que tá esse Don Light Ah tá, tô vendo Cara, acho que eu não vou deixar pra cima do Doutoros não Tem duas pessoas aqui embaixo da gente E o Venturas aqui ó Caralho Venturas ruim mano, morreu várias vezes aí e tá mandando figurinha E aí Acho que comi demais Tu comeu? Mano, eu vou ativar o carrinho e vou meter o pé daqui É geral vindo pra cá Ah Será que dá pra recu... Não mata não, mata não mano Ahhhh Vai mandar emoji pra outra O que tu comeu mano? O que tu comeu mano? Deu Touro no bracinha? Pô, a gente podia ter ressuscitado o cara Pô, a gente podia ter ressuscitado o cara Pô Pera Tem gente de carrinho aqui Eu nem me liguei nisso véi Eu tava ressuscitando Tentei pelo menos Eu tava ressuscitando Tentei pelo menos Tem um Andromeda aqui Esse arroz de leite aí que você fala é... Cuscuz? Tô vendo o Andromeda Ih coitado tentou fugir de mim duas vezes Não conseguiu O Andromeda tá junto com o piloto ali ó Tem gente pra cacete aqui mano Tem gente pra cacete aqui mano Tem gente pra cacete aqui O Andromeda tá lá debaixo da ponte O Andromeda tá lá debaixo da ponte O Andromeda tá lá debaixo da ponte Nossa, fiquei de salvar, mas não deu não, acho que é capaz de acabar morrendo aqui no processo Que porcaria Que ele beba uns caras ruins dele O jogo largado da porra Caralho Ele também vai pegar Vai ir atrás de você Olha o nome disso Atenção O campo tem sido considerável E nós estamos chegando a chegar Caralho, tenho que parar de mudar aqui os bagulho Nossa Morre Boa Vai entrar outro, vai entrar outro Ihhh Boa Boa Ah Dinge Enstrüm Boa Boa A gasolina está demais ta parha Agua tem um nulite aqui no meu pé É por isso que eu falo, mano Pra não ruxar de maluco Caralho, a Manu Que tá assistindo aqui a live Ela tá sendo, tipo, comissário De bordo, ela tá dando várias dicas aqui A geral ali Porra, tô fodido aqui Ah não, tá rolando mais treta aqui Tá rolando uma aurora aí Ah não, tá rolando mais treta aqui Ah não, tá rolando mais treta aqui Ah não, tá rolando mais treta aqui Ih, caraca Vou meter o pé Porra, tem um É Ué Os caras estão tudo vindo atrás de você O que é isso, cara? Está todo mundo de squad ali junto A Aurora vai tentar subir em cima dos fregues Boa Menos um mesh, menos dois Perdeu também Porra Ah, fui errado, mano Fui errado Foi pulado errado É Pulei ter um pé, peraí Não é do mesmo esquadinho não, esses caras Que porra é essa? Está doidão de craque Que porra é isso, que porra é isso Que porra é isso Ah, ganhei! Boa! Que isso, hein? Porra, tô me sentindo aqui um mestre Yoda, tô lá no cu. Valeu, Manu!